Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América Latina, Festa Segundo a raigada tradição, a imagem da Virgem de Guadalupe apareceu impressa na manta do índio Juan Diego em 1531 na cidade do México. Por isso, permaneceu alguns dias na Capela Episcopal do Bispo Dom Frei Juan de Zumárraga e depois na Sé. Em 26 de dezembro do mesmo ano, foi solenemente levada para a ermida, aos pés do cerro de Tepeyac. Seu culto propagou-se rapidamente, muito contribuindo para a difusão da fé entre os indígenas. Após a construção sucessiva de três templos ao pé do mesmo cerro, edificou-se o atual, concluído em 1709, e elevado à categoria de Basílica por São Pio X, em 1904. Em 1754, Bento XIV confirmou o patrocínio da Virgem de Guadalupe sobre toda a Nova Espanha, do Arizona a Costa Rica, e concedeu a primeira missa em ofício próprios. Porto Rico proclamou a sua padroeira em 1758. Em 12 de outubro de 1892, houve a coroação pontifícia da imagem concedida por Leão XIII, que no ano anterior aprovara um novo ofício próprio. Em 1910, São Pio X proclamou a padroeira da América Latina. Em 1935, Pio XI designou a padroeira das Ilhas Filipinas. E em 1945, Pio XII deu-lhe o título de Imperatriz da América. A veneração da Virgem de Guadalupe, solicita a prestar auxílio e proteção em todas as tribulações, desperta no povo grande confiança filial. Constitui, além disso, um estímulo à prática da caridade cristã, ao demonstrar a predileção de Maria pelos humildes e necessitados, bem como sua disposição em assisti-los. A voz da rola se escuta em nossa terra Do Nikam Mopohua, relato do escritor indígena do século XVI, por Dom Antônio Valeriano. Num sábado de 1531, perto do mês de dezembro, Um índio chamado Juan Diego mal raiava a madrugada e ia do seu povoado a Traterlouco para participar do culto divino e escutar os mandamentos de Deus. Já amanhecia, quando chegou ao serrito chamado Tepeyac e escutou que do alto o chamavam Juanito, Juan Dieguito. Subiu até o cimo e viu uma senhora de sobre-humana grandeza cujo vestido brilhava com o sol e que com voz muito branda e suave lhe disse Juanito, menor dos meus filhos Fica sabendo que sou Maria, sempre virgem Mãe do verdadeiro Deus, por quem vivemos Desejo muito que se erga aqui um templo para mim onde mostrarei e prodigalizarei todo o meu amor Compaixão, auxílio e proteção A todos os moradores desta terra E também a outros devotos que me invoquem confiantes Vai ao Bispo do México E manifesta-lhe o que tanto desejo Vai e põe nisto todo o teu empenho Chegando Juan Diego à presença do Bispo Dom Frei Juan Zumárraga Frade de São Francisco Este pareceu não lhe dar crédito E respondeu Vem outro dia e te ouvirei com mais calma Juan Diego voltou ao cimo do cerro Onde a Senhora do Céu esperava E lhe disse Senhora, menorzinha de minhas filhas Minha menina Expus tua mensagem ao Bispo Mas parece que não acreditou Assim, rogo-te que encarregues Alguém mais importante De levar tua mensagem com mais crédito Porque não passo de um João ninguém Ela respondeu-lhe Menor dos meus filhos Rogo-te encarecidamente Que tornes a procurar o Bispo amanhã Dizendo-lhe que eu própria Maria sempre virgem Mãe de Deus é que te envio Porém, no dia seguinte Domingo O Bispo de novo Não lhe deu crédito E disse ser indispensável Algum sinal Para poder-se acreditar Que era Nossa Senhora Mesma que o enviara E o despediu Sem mais aquela Segunda-feira Juan Diego não voltou Seu tio Juan Bernardino Adoecera gravemente E à noite Pediu-lhe que fosse A Tlatelouco De madrugada Para chamar um sacerdote Que o ouvisse em confissão Juan Diego saiu na terça-feira Contornando o cerro E passando por outro lado Em direção ao oriente Para chegar logo A cidade do México Afim de que Nossa Senhora Não o detivesse Porém Ela veio ao seu encontro E lhe disse Ouve E entende bem uma coisa Tu que és o menorzinho Dos meus filhos O que agora te assusta E aflige Não é nada Não se perturbe O teu coração Nem te inquiete Coisa alguma Não estou aqui Eu Tua mãe Não estás Sob a minha sombra Não estás Porventura Sob a minha proteção Não te aflige A doença Do teu tio Fica sabendo Fica sabendo Que ele já sarou Sobe agora Meu filho Ao cimo do cerro Onde acharás Um punhado de flores Que deve escolher E trazer-me Quando João Que nele Veja minha vontade Tu és o meu embaixador Digno de toda confiança Juan Diego Pôs-se a caminho Agora contente E confiante Em sair-se bem De sua missão Ao chegar A presença do bispo Lhe disse Senhor Fiz o que me ordenaste Nossa Senhora Consentiu Em atender O teu pedido Despachou-me Ao cimo do cerro Para colher ali Várias rosas De castela Trazê-las a ti Entregando-as Pessoalmente Assim o faço Para que reconheças O sinal Que pediste E assim Cumpras a sua vontade Ei-las aqui Recebe-as Ele desdobrou Em seguida A sua branca manta À medida Que várias rosas De castela Espalhavam-se Pelo chão Desenhava-se No pano E aparecia De repente A preciosa Imagem De Maria Sempre Virgem Mãe de Deus Como até hoje Se conserva No seu templo De Tepeiaque A cidade inteira Em tumulto Vinha ver E admirar Sua santa imagem E dirigir-lhe Suas preces Obedecendo A ordem Que a própria Nossa Senhora Dera Ao tio Juan Bernardino Quando devolveu-lhe A saúde Ficou sendo Chamada Como ela queria Santa Maria Sempre Virgem De Guadalupe Música 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 Legenda Adriana Zanotto